Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernando Vargas, eu sou referência e business coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Eu passei por muito tempo dentro do meio corporativo, mas isso a partir de um momento começou a me gerar certas frustrações. O que eu encontrei foi o coaching e o coaching começou a fazer essa transformação não só dentro da minha vida pessoal, quanto profissional. No The Coach para Empreendedor você já sai com todo o seu processo de marketing, vendas, entrega dos produtos e dos serviços, assim como uma estratégia de negócio bem definida. Tanto que na semana seguinte ao programa eu já consegui recuperar o investimento que eu fiz. Então gente, eu recomendo, faça você também o The Coach para Empreendedor.